Opa galera, aqui na The Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minior de Void Gente, no episódio passado conseguimos ir pra Horas e descobrimos umas coisas interessantes Se vocês quiserem ver os outros episódios, dá uma conferida nos cards que tá abaixo, galera Conte mais com o apoio de vocês E gente, olha o caos que aconteceu O cara destruiu praticamente todas as madeiras que estavam aqui Eu coloquei essa madeira aqui, essa madeira aqui é, na verdade, o tronco do cogumelo de Horas O que vocês acham de colocar esse tronco aqui no meio? Eu acho que eles não vão quebrar, eu não sei É uma madeira, tá? É uma madeira Eu acho que talvez seria interessante colocar aqui no meio, tá? E o chato é que os bichos ficam ali embaixo, eles estão caindo Os que atacam, eles estão caindo ali embaixo, estão tudo ali no nosso museu, tá bom? E enquanto isso, aquele ali fugiu, ele saiu Ali em cima tem as árvores que o cara tá destruindo direto Olha lá, aquele carinha ali tá destruindo tudo Eita, era esse aqui mesmo? Não lembra dele ter esse cabelão não Mas gente, hoje eu vou fazer uma coisa Vocês sabem que esse daqui, esse escudo que eu tenho Ó, esse escudão Ele é o segundo escudo melhor Não é o primeiro melhor escudo Eu quero fazer o melhor escudo Pra gente poder juntar com o tango estênio Eu consegui duplicar Olha só, tem 10 aqui Eu consegui duplicar o tango estênio Será que se a gente dormir de novo A gente vai conseguir multiplicar mais ainda? Porque se sim galera, vai dar pra gente fazer um monte de coisa Ah que pena, que pena, não deu Tá bom, então bora lá pro deserto galera Porque agora, eu não queria ir de noite Aqui pro deserto, a gente vai ter que matar alguns caranguejos O que que você quer com isso daí, né? Ó, bota isso aqui Saca só isso aqui galera, saca só A gente tem aqui os escudos, certo? Tem esse escudo Isso aqui usa a casca dura do escorpião venenoso pra fazer isso aqui E mais esse escudo E tem o melhor que é esse daqui Que a gente precisa dessa garra E essa garra, a gente precisa matar aquele bicho grandão Que tem no deserto Então assim, não vai ser tão fácil encontrar E o legal dele é que ele dá... Oxe, ele tá destruindo mais ainda minhas coisas Hoje é dia do Void galera, vamos correr Se a gente defender, os bichos vão ficar envenenados Isso daí é top demais Prontinho galera, chegamos aqui no deserto Uh, vem cá Vem cá grandão Não, esse aqui não é grandão não Esse aqui é pititiquinho Tá, vamos matar esse pititico Tá, por enquanto Encontrar eles Porque vai aparecer o grandão Em algum momento vai aparecer Vamos que vamos que vamos Cadê você? Eu vim aqui só pra te matar Será que no grandão vai aparecer aquela bola gigantesca aqui? Espero que sim Porque aí vai ficar muito mais fácil Pena que esse deserto aqui é pequeno galera Eu queria ter encontrado um deserto maior Mas vocês podem ver aqui Pra cá Eu encontrei Não foi deserto Ah, aqui é um deserto É, pra cá é um deserto Não sei se ali seria legal né Tem uma estação ali perto Qualquer coisa a gente pode ir pra lá também Ó, tem mais um aqui A gente tem que ficar matando esse pequenininho Pra aparecer o grandão hein Vamos ver se ele aparece Pode acontecer de a gente precisar ficar um dia inteiro aqui no deserto Esperando pra ele aparecer Essa noite é noite do vazio Queria muito, mas muito Ter esse escudo pra proteger Ó, tá aqui Qualquer coisa a gente dorme também Não tem problema Ai, matei esse Não tem problema nenhum Que logo logo vem outra noite do vazio Quatro noites já É noite do vazio Ush, camelo caiu aqui Seu camelo louco E tem uma água ali parada Tadinho dele Gente, parece que eu já vi isso antes viu Desta vez eu não vou salvar Porque a última vez eu tentei salvar Foi a morte dele Mais um petitico Por enquanto Por enquanto Só tô vendo os pequenininhos aparecendo Quanto será pequeno que eu tenho que matar pro grande aparecer Eu não faço ideia, galera Ó, esse aqui é maiorzão hein Será ou não? Ah não, é pequeno também Tá começando a anoitecer Até agora Nada do bicho aparecer É, deserto pequeno Eu acho que deve ser mais difícil ainda aparecer Aqui é pequeno Mas não é assim Não é tão pequeno É até grandezinho Mas eu já vi maiores do que esse aqui E eu não tô vendo mais escorpião Acho que não vai aparecer nenhum Mas Uuuuh Olha aí Olha que apareceu, galera Já começou a tretalhada Ai, eu nem sabia que esse daqui também virava, galera Se eu matar ele, o que acontece, hein? Toma É, deu nada demais não É Pensei que poderia dar alguma coisa boa Será que de noite aparece mais? Vamos ver, gente Xiu, o bicho tá brabo O bicho tá brabo Xiu, pequenininho ali Anei Anei Gente, eu tô aqui no outro deserto Eu dormi E olha só isso aqui, gente Eu consegui multiplicar o tungstênio Já tenho praticamente 20 blocos de tungstênio Isso aqui é muito bom, galera Ó, vocês vão ver o tanto que eu tenho Vou ver se multiplicou mais Acabou de multiplicar aí que eu vi E estou agora com 22 blocos Vocês lembram que eu tinha 10 blocos? Tá, balão demais Daqui a pouco vai acabar ali os segundos E aí vão ver quantos blocos que eu vou ter Vai dar pra gente fazer uma armadura completa Próximo episódio, aguarde pra gente fazer armadura Tungstênio Espada do tungstênio aí Vai pra gente ficar super forte Acabou E olha só o tantão de blocos Que eu consegui multiplicar 34 blocos Nossa, tava doidinha pra isso aqui, gente Perfeito E como é que é esse deserto, galera? Olha aqui Agora a gente consegue ver Tem parte desse deserto Que eu ainda não explorei Ele mistura um pouco também com praia Então, assim, tem aqui o local Onde a gente pode invocar o templo Eu já vi que tem um templo aqui Tá vendo? Tem um templo Não é tão lá aquela coisa Mas parece ser um pouco maior que a outra Eu não sei Ou é mais comprida Fica diferente, tá? Vamos tentar ver se a gente encontra aqui Não sei se aqui é melhor do que o outro Não, gente Pensando bem Não sei Ele é muito compridão Olha, pelo menos tem um caranguejo aqui Dos pequenos E o grande, ele aparece normalmente Eu acho que ele não afunda, tá, galera? O grandão Ai, vai ser complicado encontrarmos Ui, os bichos vieram aqui me matar Vou matar tudo Vou ganhar bastante couro É Tava matando o escorpião aqui E de repente bati nele sem querer Gente, pra completar Apareceu o bendito, galera Olha lá o bendito Vamos matar ele, gente? Nossa, que difícil Porque, assim, galera Eu tô tentando matar os escorpiões Só que os escorpiões não estão aparecendo E aí? O que fazer? Pelo que eu tentei relembrar, né? O escorpião grandão Eita, nós Fui comida Ele só aparece Depois de... Ai, meleca Eu vou gastar muita estrela Vem, grandalhão Oxi Ai, ele me comeu, galera Sai Isso Ai, ele me comeu de novo Vai morrer, bicho Eu acho que tem que matar uns 10 escorpiões Pequenos pra aparecer Mas tem que ser um pouco rápido Nossa, galera Se eu ficar aqui muito tempo Vou morrer Vai lá, bichão Ó Eita, matei o errado Era aquele ali, hein? Ah, mas escorpião O outro aqui apareceu na frente Não era a ideia, não Era esse aqui E eles aparecem melhor de noite, hein? Ai Socorro Vamos Oxi O bicho tá vindo aqui Que comédia, galera Olha que treco bem horroroso Ele nadando aqui Nadando na areia, né? Nunca tinha visto ele desse jeito Ou, falar nisso Ele vai quebrar a estação, né? Agora que eu percebi Vamos pro outro lado Estação é preciosa Eu vou querer matar ele Porque eu tô precisando também do item dele Pra gente atacar Vai ser muito bom Uh-oh Cadê o bicho? Vem, bichão Oxi Doze Doze minutos Eu não vou esperar, não Rapaz Eu tenho que ficar olhando ali O meu HP Calma Ai, que raiva desse bicho Morre logo Ah Gente Não vai dar Eu Eu vou perder tudo Que eu tenho aqui Ai Foge, foge, foge Calma lá Ah Pega aqui os negócios Pra comer Beleza Vamos, pula, pula Cadê o bicho Oxi, tá ali Tem dois Ou é pressão minha Ah, não Além dos bichos Tem os outros ali Porque tá de noite, galera Ah Não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Come Ah, não morri Ah Tá, eu posso ir comendo Beleza Morre Morre Isso Só mais um pouco Aí Ah, matei Gente Isso aqui foi a disputa mais difícil de todas Meu Não posso morrer aqui agora não Pera aí Tô levando Sendo levada Não sei pra onde O que tá acontecendo aqui Não vai acabar nunca não Essa tempestade de areia Ah, eu tenho que comer isso aqui, ó Beleza Tempestade de areia Que nunca acaba Um monte de monstros pra cá Que loucura braba, galera Matar esse bicho aqui Junto com os outros de noite Não é fácil Eu só tava querendo O escudinho do escorpião E olha só quem eu encontrei Nossa Que Que isso que ele fez aqui Ele destruiu tudo Quase acabei com todas as minhas flechas Eu ainda queria usar essas flechas pra outras coisas E tamo aqui, né, galera Ainda Vou tentar sair desse lugar Ufa Aqui pelo menos eu não sofro Mas eu sofro outras coisas, né Tem um monte de bicho aqui Ah, e agora? Eu acho que seria uma boa a gente voltar pra casa, hein Seria uma boa Pegar ali a estação E a gente voltar pra casa Quase que a estação foi pro saco Vamos ver se a gente consegue fazer isso Vamos, vamos, vamos Isso Entra aqui E bora pra cá Gente, que loucura Opa Cresceram aí, ó Puxê Bom, galera Eu vou fazer o seguinte Nossa Destruiu tudo A minha casa Bicho Destruiu tudo Não, gente Eu vou fazer alguma coisa diferente Nessa casa Vou ter que reformar ela depois Ai, ai, ai Que complicado Obrigado